é um negócio de... como é o nome dele? o nome dele é como? é só, é só... e é só o preço aí, é só o preço aí não boy tá, olha... o cara aí não sabe o que é esse beat não rapaz vixi, tua cabeça pra dentro, tua cabeça pra dentro ele tá fazendo pressa não, você não é assim? olha, agarrou, segurou tá cansado? bota o teu aí, dois minutos aí, tá com isso aí? peraí, peraí tá cansado? e o meu tá mudando, cara, também peraí, peraí, deixa eu... deixa eu fazer uma pressa pra ver tá cansado dos demente? aí, segurou no pé aí?